A casa de um vereador de Piranji foi alvo de ataque. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Duas pessoas se aproximam da residência do parlamentar e jogam um coquetel molotov por cima do portão. As imagens mostram o momento exato da explosão. Felizmente, ninguém se feriu. A polícia foi acionada e o caso agora é investigado.